Obras de revitalização da Vila da Paz são retomadas e moradores querem que a Prefeitura reveja os valores indenizatórios. Maria da Cruz mora nesta residência há mais de 30 anos e tem três filhas. Todos os dias o temor é um só. Minha preocupação é quando está chovendo, nasce um período de chuva, porque a casa já caiu, só a metade do teto. Aí quando começa a chover, a gente tem que ficar na sala, porque tenho medo de cair de novo. Ela não tem para onde ir e afirma que a Prefeitura não entrou em contato para tratar da desapropriação, como parte do projeto de revitalização iniciado na Vila da Paz. A Vila da Paz surgiu há mais de 30 anos e pouco a pouco foi aumentando a quantidade de pessoas morando no local. Em 2013, passou por obras de urbanização e revitalização. No entanto, os moradores ainda reclamam da falta de iluminação que acaba gerando insegurança no local. Além disso, boa parte dos moradores reclamam que mais de 100 famílias deveriam ser desapropriadas pela Prefeitura. Mas as opções de acordos não são vantajosas. A CDO oferece um valor recisório de indenização por moradia de 40 mil, 30 mil, já chegando até 26 mil. Deixando minha casa por 40 mil, eu vou comprar uma casa aonde? Para outros moradores, a espera pelos valores é angustiante. Não ficou acertado nada. O que ficou acertado foi o seguinte, daqui a dois meses nós lhe chamamos para avaliar o preço da casa. Nunca chamaram. Dona Lucilene chegou a abrir conta corrente no banco, só para receber o dinheiro. Mandaram a gente abrir uma conta no Banco do Brasil, a gente abriu a conta. Só que nunca eles botaram nada nessa conta. Alguns moradores alegam que parte da primeira etapa das obras trouxeram problemas na estrutura das casas. A SDU Sul admitiu que o projeto de urbanização precisou ser readequado. O problema que houve é que nós tivemos, vamos dizer assim, uma paralisação entre a primeira etapa e a segunda. Nós tivemos que fazer uma readequação do projeto, foi encaminhado para a Caixa Econômica Federal para poder ser aprovado. E durante esse período a gente parou realmente aguardando essa definição junto ao órgão financiador que é a Caixa Econômica Federal. O superintendente afirmou ainda que a prefeitura analisará caso a caso as indenizações e se comprometeu com a presença de assistentes sociais para visitar as famílias. Esses valores dessas indenizações, dependendo do tempo, a gente pode rever e ver cada caso. Todo caso ele vai ser analisado e estudado novamente.